Salve, salve rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, videozinho aí mostrando como a Galo tá muito roubada, meu Deus do céu, eu me apavorei com essa arma, gente. Tony Boy tinha razão, pode quebrar o Arzone, cara. Vocês vão ver umas kills que eu peguei de longe ali com os tiros longos, nossa senhora, muito, muito roubada mesmo. E eu combei ela com a AUG e ficou o combo perfeito, apesar de a minha AUG tá meio meme, pois eu não upei ela todinha. Primeira gameplay que eu faço com a 12 e me apavorei com a potência que ela tem, com a força, com a distância que ela consegue acertar as balas. Então acompanha aí, já deixa aquele like, se inscreve no canal, tamo junto, bora pra play. Peguei um aqui, meu. Vant inimigo acima! Ó o Vant. Asado aqui, meu. Luffy conseguiu pegar o outro Vant? Ó o cara ali. Derrubei. Granada lançada. Boa. Ó o cara aqui. Lançando confusão. Vai vir a mim. Avançou. Dava não. Peguei, peguei. Dozezinha roubadaço. Ai, me miraram. Daqui assim, ó. Desse lado aqui. Tá por aí, meu. Na direita, tá me mirando. Aqui, ó. Alvo marcado. Lançando confusão. Tá ali, seco. Tá aí atrás. Temos... Ah, temos lascada aqui, piá. Temos mirado lá de baixo. Tá aqui, ó. Alvo marcado. Não tira. Já eras. Já eras. Já eras. Já foi. Caiu direto, aham. Tem bolsão aqui, tu tem? Ai, tão me mirando lá de baixo mesmo. Aham. Ai, costa também agora. Meu Deus do céu. Tray Station. Dos dois lados, velho. Ai, caralho. Morri. Só não deixa ele vir que eu tenho coisa. Boa, caralho. Tava que ter que cuidar que tava aqui embaixo também mirando. A 12 tá muito roubada, seco do céu. Nossa, tá aqui o cara. Peguei um kit e um vant, meu. Ó, tá aqui. Lá em cima, né, eu vi. O meu Deus do céu. Aviso, vant sem combustível. RPB pra reabatecer. Ai. Caralho. Quase morri pelo gás. Cuidar esse cara. Aham. Rosa, Rosa. Tá aí. Rosa. Miraram o Costa. Não tá safe aqui, meu. Copa, 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 copa. Já era, Scors. Nossa senhora. Essa 12 seco tá... Não é a... Não é... Tô aqui com os caras. Ah, tem dois me mirando, velho. Peguei um. Tirando em mim. Curou. Ai. Derrubei um aqui. Boa. Tem um que tem self. Boa, caralho. Ó, tava me mirando lá do bato, velho. Beleza. Ó, tem cara correndo aqui, não sei se... Ó. Infantaria armada. Ó. Dois. Achei uma pistola. Peguei um ali. Tá aí, tá aí de lado pra ti. Boa, caralho. Calma aí, calma aí. Não atira. Azul. Ô, caminhão. Peguei um aqui. Tu derrubou no azul? Marca, marca. Marca. Lançando, concursão. Tá chegando. É, que MT marcada. Para o Costa de novo. Tristinho, eu marcado. Ai. Tô me mirando o Costa também, não consigo ver da onde. Que seco. Aqui, ó. Tira, 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 tira. Boa. Ah, matei ele, ele me gerou, velho. Calma aí, calma aí. Você ainda não morreu. Sem placa, velho. É nóis e ele. É nóis e ele. Tá tudo bem. Espera um pouco. Abre direito, abre esquerdo. Uma placa só. Eu não tenho nenhuma. Só fica, só fica que ele vai ter que vir. A safe é nossa. Já era seco. É nossa. Um tiro. Vai morrer pro gás. Tá, só. Deitei. Sem safo. Otário. Caralho, cuzão.